Salve, salve galera, beleza? Aqui é a Dragames, hoje eu tô trazendo pra vocês Fizz, mais uma vez, vamos continuar os nossos episódios de Fizz Essa saca que a galera tá gostando muito, vamos lá, no último episódio a gente tava lá no esgoto, né? Lá no arsenal e no esgoto Agora eu vou continuar a partir do esgoto a gameplay com vocês, tamo junto, então bora pro vídeo Cara, esse jogo tá bem difícil, se você não acompanhou os outros episódios ainda do Fizz, tá perdendo galera, dá um clique aqui no card pra você ver E não perder nenhum episódio Ah, a gente já viu isso, né? O cara pediu pra procurar a válvula pra poder resolver aqui o problema dele, nós já vimos isso, que eu tinha morrido, não é? Então vamos descer Aqui ó, pra eu nadar, vamos pegar aqui um pouquinho de ar Um inimigo, passei direto, passei direto Deixa eu ver se eu pego um pouquinho de ar aqui, boa E aí eu posso atacar eles normalmente apertando triângulo e quadrado Opa Peguei mais um pouquinho de ar Descendo, cara Aqui não dá pra passar Cara, eu tô achando o Fizz, tá ficando cada vez mais difícil, muito difícil Ó, eu peguei um negócio ali, não foi? Olha, se vocês quiserem jogar o game, pessoal Ele tem No Playstation 4 No Playstation 5 E no PC, tá? O que que é isso aqui? Ai, caramba, eu tô perdendo muito ar, galera Ai, meu Deus Vamos voltar, vamos voltar Ai Ai Nossa Deixa eu Deixa eu curar a vida aqui Curei Vamos encher a vida todinha Tem que ser mais rápido, hein Mas ali é muita preta, cara Tem que ser mais rápido Vambora Vai, 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 vai Ah, tá pra passar por aqui Ó, pega o ar aqui, ó Detonei ele Ah, não, isso aqui não dá pra destruir, tá vendo? Nem adianta Opa Ó Vai ter uma porta que vai destruir da esquerda pra direita Então já fica ligado Isso aqui, essa parte, essas partes assim Tá me lembrando um pouquinho o Crash, você vê? Crash Bandicoot Ah, dá pra subir Opa Já vamos abrir aquela porta ali Pra já deixar tudo certo Salvou, que beleza Oh, uma válvula, uma válvula Uma aqui já era Eu não consigo Opa, nada Preciso do disco Ainda bem que ele tem esse braço Que ele tem um bracinho pequenininho Como é que ele ia abrir essa válvula? Não ia, né? Opa, entendi, ó Tá ali aquela passagem que eu não ia conseguir passar as duas, né? Boa Boa Oh, vou ter que voltar lá atrás, mano Ah não, eu vou ter que voltar lá atrás sim Não adianta Deixa eu pegar ar Ah, nem precisa aqui, ó Já passa por aqui É verdade Beleza Ai, 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 ai Era aqui embaixo, ó Deixa eu ver Isso Era essa porta aqui Eita Pô Isso é vida ou é ar? Ele tá me dando Acho que é bolsa de ar, né? Ah, ainda vou mudar Toma Subindo Agora eu tô no meio de uma caverna Ó, agora eu tô indo pro lugar certo Lembra que eu não fiquei preso lá no arsenal? Que eu não consegui? Não fazer nada É por causa disso aqui, ó Eu acho que tinha que vir primeiro aqui, né? No esgoto Ai, cara Putz Fui derrotado Tentei curar Mas não consegui Nossa Botou pra cima Eu adorei esse ataque Ele pega Joga pra cima Roda E depois dá um Um socão, né? Tá Se o objetivo é lá em cima Vamos aqui embaixo Olha lá Muito top Se o objetivo é lá em cima Vamos aqui embaixo Provavelmente vai ter um extra top Que isso Nossa, é grande, olha Tem uma porta aqui Eu tenho que colocar os quatro fragmentos pra abrir a porta Já aqui do outro lado Cara, bola de tamanho dessa caverna, hein? Meu Deus Vou precisar de uma chave especial pra abrir essa porta Então, ó Você viu que ele bateu ali com uma espécie de De martelo Vou precisar de um martelo daquele Tá ficando interessante esse negócio, hein? Cara O jogo, além de tudo, é grande, né? A história dele é Bastante coisa pra jogar Isso é bom, né? Vamos lá pra cima, então Se você ainda não deixou sua curtida, galera Confere aí se você já curtiu Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho, pessoal Pra se inscrever no canal, hein? Dá essa moral aqui pro Drek A gente tá trazendo vídeo todo dia pra vocês Dá essa moral aqui pra gente Sempre conteúdo top Muito obrigado Você que tá assistindo e chegou até agora Muito obrigado mesmo Se você é novo no canal Bem-vindo Obrigado de coração, galera Valeu Você derrotou os Iron Dogs como ninguém Ó, o Mark me enviou pra pegar a válvula reserva Eu fico me perguntando Por que que meu irmão Meu irmãozão Mandou você, hein? Ah, ele falou que ele tem que ficar lá Porque tá tudo inundado Ih, ele te enganou É porque ele não gosta de entrar na água Ele não gosta de nadar Ele não sabe nadar Vixe, mano Tá, ele me deu aqui a válvula reserva Então Falou pra eu levar até o irmão dele Cara, tô na dúvida Que aqui em cima também dá pra Pra dar um chega Vamos ver Ah, aqui é o porquinho, ó Olha que beleza Boa, vambora Peguei um dinheirinho Tô com quase mil de moeda, hein Dá pra comprar uns ataques da hora Aqui não tem nada Exploração sempre nesses cenários, hein Opa GG, vambora Opa Peguei um Plant Seed Uma semente de planta E aí essa semente Eu vou trocar com o cara Lá na Joffrey Street Lembram? Ah, é isso, mano Eu vou ter que voltar mesmo Caramba Eu achei que ia ter uma passagem Isso é característica do Metroidvania também Você ir e voltar toda hora E nem sempre você vai ter um teleporte, não E às vezes na volta Você enfrenta mais treta do que na vinda Vambora Oi, que beleza, hein É que eu nem tinha visto isso O que é agora? Rapaz E agora? Caramba, cara! Caramba! Pensa comigo aqui agora Não consigo voltar por lá Não consigo Tem um elevador Ah, dá pra voltar ali, ó Caramba, tava preocupada Dá pra voltar ali Viu? Então vai dar pra voltar mais fácil sim Do jeito que eu queria Ah! Olha que bacana, hein? Lembra dessa porta? Sair aqui no metrô Da hora Vamos dar a válvula pro cara agora Vamos ver se parar de inundar esse Esse esgoto Ele vai tentar abrir, ó Vamos ver Ih, tá fraco Resolveu o problema do metrô GG Agora eu vou pros esgotos de fato Utilizando O metrô Antes não dava Tava tudo inundado Ah, vamos então GG Subway West side West side Aqui é o Os esgotos, não é? Bora O que será que me espera aqui nos esgotos, hein? Treta Com toda certeza vai ser treta Ó Obtenho data Aqui nos esgotos Beleza Fechar comigo Ó, tô nos esgotos Apareceu ele seward Eita Rapaz, um sapo Toma, sapinho Tem vários, maluco Tem vários Peguei a execução dele Ganhei um de ep GG GG Boa Caramba Vou até Usar a vida aqui agora Que treta, hein? Bom, vamos Vamos ver aqui Olha só, hein? Tô com mil Mil de gold Mil e setenta e cinco Caraca Detonei Agora, esse sapinho Me parece um sapinho ninja Me parece um sapinho ninja Reparou? Igual aquele sapo ninja Lá do Do Naruto Agora que eu lembrei, cara Como é que era o nome dele mesmo? Aquele cara de cabelo branco Do Naruto Cabelo grande Não era? Tinha um sapinho desse Que se o nome, cara? Ah, o Jiraiya, né? O Jiraiya Nesse cara aqui Ele faz o Ah Azen Gun, né? Opa Vamos reparar E vou pegar Uma nova habilidade Hum Estamos avançando Bem no jogo Gostei Muito bom Muito bom Vamos testar Vamos testar O novo ataque Quadrado, quadrado Triângulo Pô, caramba Morreu antes, pô Quadrado, quadrado Triângulo Vixe Toma Morreu logo os dois Filho da mãe Tirão Boa Deixa eu curar Como é que tá aqui Nosso progresso? A direita ali Eu não fui Tô vindo pra cima Seawers 26% Nosso objetivo aqui Obtenho data Dos Seawers Né? É pra obter aqui Uma informação Aqui do esgoto Vamos ver Opa Deixa eu cair Deixa eu cair aqui Pra ver qual que é Oi Putz Cai Só me atrapalhei Nossa Quase que eu morri Muita calma Nessa hora E tem mais aqui pra cima Olha quem achou que tinha acabado Tem mais ainda Eu só tinha um zinho de vida Olha isso Eu amei Vamos lá Boa Boa Que isso Eu também tenho Quer ver? Toma Toma Boa 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 Caramba Que treta Que tá esse jogo Cada vez mais difícil Opa Quanto tempo Eu não entro Num transformador Desse Prendi coisa nova Um mini dash Press R1 Enquanto Se movendo Para o dash Ah Em qualquer direção Que lindo Cara Que lindo Ai Nossa Ele melhorou muito Ó Caramba E aí Mano E é Você de novo Me deu um deitadinho Que porra Boa Cara Vamos comprar Aqui um negócio Com ele Esqueleto 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 Boa Tamo junto Valeu Mano Tamo junto Obrigado Pelo Esqueleto Esqueleto Não dá Para Passar Bom É bem ali Objetivo Mas não dá Para passar Cara Adorei Adorei Essa parada Olha que bacana Vamos pegar a vida Aqui Ui Me deu um choque Se eu cair Nessa parada Nessa parada Aqui Eu perco Vida Claro Que eu perco Vida Veneno Veneno Esgoto Esgoto Me matou Vamos lá Vamos lá de novo Cara Gostei muito Desse ataque Novo Já fui lá Então não conta Vamos pegar Vamos pegar Esse sapo aqui É enjoado Galera Esse sapo Aqui É enjoado Detonei ele Boa Bem enjoado Sabe Sem querer Gastei Sem problema Não Nossa Aí Esse é o cara Que me detonou Daquela vez Ui Dá um socão nele Caramba Pegou de costas Não morre Desgraça Até que enfim Tô com 1212 E dois data disques Mas dá pra upar Bastante GG Detonou Olha Vou poder abrir Uma porta Lá em cima Olha Que beleza Olha Olha só Cara Como é que eu já tô Interligando as coisas Olha só Que beleza Cadê 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 vou reparar agora vou ficar com vida cheia e vamos pegar mais uma habilidade aqui não é não tá funcionando assim qual habilidade nós vamos pegar gostei vamos ver muito bom caramba que susto meu amigo que foi isso e aí tem os mesmos ataques do e aí o camba sabe que parece que parece esse ataque o quê o o o o o o o o e aí o choro caraca parece caraca esqueci o nome dele irmão do terry no the king of fighters aquele aquele cara que tem um tornado não tornado é o joe é o outro loiro faz um ataque parecido com o dele é nossa que apelação meu amigo que treta é essa muito difícil esses dois caras não sei se eu vou conseguir vencer eles não cara vamos ver muito difícil nossa são dois né um azul e vermelho é isso falar e tem um negócio ali tá bem ali do outro lado que eu quero tomate então debaixo esse é o ataque dele não é isso então já vamos dar uma sequência dele aqui suave tomei ó é rapaz vai ter que defender boa boa já era chama teu amiguinho agora é que é treta hein pessoal e aí e aí e aí boa vou focar só em um cara vou focar só em um boa 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 e aí esse é mole caramba vou ganhar hein vou ganhar hein que treta cara difícil hein olha olha o ursão para nós escutas o urso tá aqui sempre pra você tá perto do que ele tá numa área ruim dessa né Ah, ainda achou uns planos da legião. Eu ainda tenho que ir no arsenal. É, mano. Ah, ele marcou uma localização aqui pra achar uma outra parada. Então, ó. Nós vamos agora pro arsenal. Olha lá, ó. Beleza. Então é isso, galera. Vou acabar esse nosso episódio por aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo aqui até o final, muito obrigado. Espere por mais episódios. Se você gostou, quer continuar assistindo o Fizz. Não esquece de largar aqui no comentário. Dizendo, ó. Pô, tô gostando. Traz mais que eu vou assistir. E o que você achou dessa luta aqui? Difícil pra caramba, né? Não, mas eu achei treta, mano. É isso então. Muito obrigado do coração, galera. Tamo junto. Até a próxima. É isso. Valeu, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri